Tchau. Cheguei. Cheguei, entrei. Vou tomar Letícia. Cheguei. Cheguei também. Tá certo. Aí, meus amigos. Aí, voltando a Letícia agora só. Quem é? Cheguei a Letícia. Olha, entramos também. Você pegou outra folha aqui. Esse daqui agora vai ser de... Olha aqui como é que ficou a Cam. Vixe, a 7 aí. Vai precisar de muito... Ai, ficou linda. Aí, a 7 vai ser de 8. Vamos ver. Bem grandinha. Quer ser o nome? O tia, é pra mim depois conseguir ver. Tá bom. Isso mesmo. Tem que caprichar. Nicole está votando a Letícia só. Um pouquinho. A Nicole está aqui? Tá, ué. Tá, Nicole. Aí, a Letícia chegou. Letícia chegou. Então, vamos pra 6. Na 6, está pedindo pra gente completar o diagrama com os coletivos. No número 1, gafanhoto. Qual é o coletivo de gafanhoto? No número 1, gafanhoto. Nuvem. 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 Peraí, tia. Aí, ó. A Letícia deu certo. É, eu coloquei cursinho. Não tem problema. Não. Letícia deu certo, né? É. Que bom. Nuvem. Número 2. Porcos. Nossa, esqueci. Porcos? É uma coisa de cenoura lá, Ju, não sei. É, vara. Hã? Vara. Vara. Sim, mesmo. Vara. Vara. Ah, não. A 3 é muito fácil. A 3 é muito fácil. Qual é o coletivo de soldados? Vê se vai dar batalhão. É exército, gente. Mas batalhão também cabe, não cabe? Batalhão. Mãe, dá no... É o mesmo. É o mesmo. Posso ir para a próxima? Tia, depois você quer que eu te ensine como que põe? Número 4. Artista. Elenco. 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 Número 5. Vozes. Coral? Coral? Coral. Coral? Coro. Coro. Couro? Couro. Não couro, não. Couro. C-O-R-O Entendi. Número seis, peixes. Cardone. A resposta estava lá no número cinco. Ah, agora vamos para a sete? Vamos. A sete aqui. Sofia, você escreve mais rápido um pouquinho, que ela é óbvio. Os sangue de Jesus tem poder. Nós vamos ter que classificar os substantivos, certo? Na letra A, nós temos a palavra espanto. Espanto é de sílaba, monossílaba, de sílaba ou trisílaba? Trisílaba. Trisílaba. Então vai. Trisílaba. Trisílaba tem acento. Trisílaba. Peraí, deixa eu colocar aqui no Word, que aí eu escrevo. Quem quiser acompanhar, pode escrever direitinho. Quê? Vou escrever aqui no Word. Ai, abre. Ai, abre. Para dizer eu. Trisílaba. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. 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 Isso. Próximo. Ela é um substantivo comum ou próprio? Paroxítona. Paroxítona. Qual que é a palavra mesmo? Espanto. É comum. Ele é concreto ou abstrato? Abstrato. Isso. Então, espanto. Essa é a classificação. Deus do céu, vai ter que letra? E a terra? Força, guerreira. Força. Força. B. Fortaleza. Policílaba. Fortaleza. Policílaba. Oxe. 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 Policílaba. Pro. Pro. Fortaleza. Paroxítona. Paroxítona. Isso mesmo, paroxítona. Substantivo comum ou próprio? Próprio. 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 Tem uma travada aqui. Concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Peraí, tia. Eu tô tranquila. Pronto. Oi. Minha filha, e se você... Peraí rapidinho, o Matheus tá querendo falar. Pronto. Ai, que fofo. O quê? Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. A une. Olha aí, gente. É um gato. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Só que eu tenho três gatos. Eu já tomei raio de gato. Já pode ir? É por isso que meus... É por isso que os gatos falam tudo na minha vó. Aí eu tomei raio de gato. Ai, tia, eu amo gato. Pena que eu não posso ter que ser palérsico. Ai, que dó, gente. Flora. É. Tem que ser ultimando o gatinho aí, tia. O quê que você falou, Matheus? Matheus? O gatinho. Matheus. Oi. Alguém escutou o que o Matheus falou? Não, falei. É isso aí. Então vamos, Flora. Já que vocês estão mudando de assunto, então vamos. Flora. De sílaba. Isso. De sílaba. Já adicionei como amiga. E aí? Paroxítona. De sílaba. De sílaba. Substantivo. Peraí, tia. Como? Não. De sílaba. Não, é substantivo comum e nem próprio. Então não é substantivo. É substantivo. Substantivo. É substantivo coletivo. Coletivo, Flora. Ah, é. É assim mesmo. Agora o próximo você não erra mais. Cansaço. Já vou escrever aqui só pra vocês irem vendo. Cansaço. Trisílaba, oxítona, o que que é? Vai, que é isso aí. Trisílaba. Trisílaba. Paroxítona. O que mais? Peraí. Paroxítona. 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 Substantivo. Substantivo. De gramática. Nós estamos na letra D. Fazendo a classificação dessa palavra. Pra se classificar. Então, tia, tem que escrever. Tipo, na... Tem que escrever trisílaba. Isso. Trisílaba. Tracinho. Paroxítona. Tracinho. Substantivo comum e abstrato. Por que que pareça tudo aqui com você, tia? Tudo é paroxítona. Eu também. Passa aí, dá? Dá certo? Pior que é. Tudo paroxítona. Nossa senhora. Só falta dois, tá? Sofia. Tá. Calma. E depois matia. Nossa, tia, já tô na última. De sílaba. É paroxítona. Uhum. Comum e abstrato. Você tá na D? Tô na letra E, já. Olha aí, Lorde aí. Matilha. Trisílaba. Hum. Paroxítona. Comum. Não. Coletivo. Ah, coletivo. Tá vendo que não erra? Nossa, aqui ficou tudo paroxítona. Tudo paroxítona. Aí, a última página, 54. Peraí. Peraí, peraí que vocês vão ver o último coletivo. Tá, eu tô com calma. Não tô com pressa, não. A tia não está andando. Eu tô na pente. Página 54, número 1. Não, calma. Eu tô só mostrando aqui pra Sofia. Como é que ela vai fazer? Tem que ver a ortografia. Eu ainda não sei diferenciar o L do L. Dessa ortografia aqui, tá bem tranquila. O quê? Na número 1, L ou U. Ah, tá. Entendi. Posso ir? Pode. Pode, Nicole? Olhe. Ui. Então tá. Página 54, letra A. Almofada. L ou U? L. Todo mundo. L ou U? L. 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 Almofada. Isso mesmo. Letra B. Alface. E? L. 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 Alface. Letra C. Flauta. L. L. É a letra U? Não. Jornal. Ah, essa tá fácil. L. Isso, L. Funil. L. L. E degrau? U. Isso. U. Gente, eu não apago não, tá? Não, eu não vou apagar não. Vou ficar aqui. Número 2. Vou esperar. Eu não quero. Vou esperar não, Ninho. Deixa eu escrever a letra. Eu. Tô calma. Tô calma. Olha só dentro do calma. Tô calma. Tô calma. Posso ir para o número dois, Sofia? Posso. Número dois, separe as sílabas e copie as palavras na ficha. Então, nós vamos separar as sílabas primeiro. Altar. 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 Depois. Aumento. 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 Letra A. Altar. B. Aumento. Letra C. Aventar. Aventar. Depois. Saudade. Aumentar. Oxe, por que que o saudade ficou com ela, hein, querido? Meu filho, o notebook está começando nas aulas de ortografia. Fauna. Barril. 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 Ausente. Ausente, né? Olha aí, tá vendo? Tá precisando? Ausente. Vegetal. Calma aí, tia. Calma aí, tia. Depois, nós vamos classificar. Colocar as palavras com o de um lado e com o L de outro. Entenderam? 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 Nessa tabelinha. Depois. F, geral. Peraí, tia. Antes da gente começar a fazer o caderno de matemática, eu preciso conversar com vocês. Então, termina aí pra gente... Pode te falar. Um papo. Eu não sei se vai dar tempo de fazer a de matemática. Nós temos dez minutos pra terminar. Não, dá tempo não, tia. É, porque eu ia ter que fazer cabeçalho, eu explico a tarefa e a gente conversa. Bate um papo. Nada mais é que fatoração. Viu? Uhum. Tá, sim. Deixa eu esperar os meus terminar pra eu explicar como é que vocês vão fazer. Eu já terminei, por mim já pode. Vem também. Ou fica assim. Eu não. O quê? O quê, tia? Eu que assim. Assim? Congela. Assim, Marina. Exato. Peraí, tia. Letícia, terminou? Letícia. Letícia, você vai ficar assim, Letícia. Matheus e o Março Paulo estão terminando. Letícia, você vai ficar assim. Quem terminou vai ficar assim. Tô brincando, pode tirar. Chega. Chega de estátua. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Vou explicar aqui a tarefinha pra gente bater um papo. Tá pronto. Vai escrever primeiro. Escola, caminho pro futuro, Goiânia, nome, professores, que vocês já sabem. O título máximo, divisor comum. O que eu vou fazer aqui na número 1? Vou circular os divisores dos números a seguir. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o número 12 e fazer a fatoração numa folha arruça. E depois eu vou circular. Certo? Isso na letra B. Circular o número. Por exemplo, 12 dá por 2? Dá? Assim. Deixa eu fazer aqui pra vocês um exemplo. Ó. Ai, Marinho. Doze. O que é? Dá por 2, que é 6. O que é 6, que dá por 2, que é 3. Que aí dá 3, que só dá por 3, né? Matia, a letra A é qual? Oi? A letra A é qual? Dá uns... Aqui, ó. Dá dando pra você ver? Tô, não. Ninguém tá vendo, gente? Tô vendo. Tô vendo. Olha aqui. Tô vendo claramente. Tá lá no... No site da escola. Todo... Só tô explicando. Aí vocês compram direitinho. Então, olha aqui. Então, o que que eu vou ver? O número 2 foi usado e o número 3. Então, eu vou pegar o número 2. E vou pegar o número 3 e eu vou circular. Já vai ter um vídeo explicando? Calma. Calma, calma. Calma, Marinho. Ah, é porque você não faz um vídeo com essa linha. Faz a linha, só isso. Então, aí eu vou circular. Esse aqui eu vou fazer numa folha avulsa. Esse aqui, ó. O que, tia? Não faz lá no caderno. Você vai só circular. O número 2... O que que eu ia fazer agora? Não, eu só tô explicando. Calma, Niki. O número 2, eu vou escrever os divisores comuns aos dois números da atividade anterior. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fatorar o 16. Aí, por exemplo, o 16 tem o 2 em comum com o de cima. Aí, você escreve aqui. 2 e 3. 2 e 7. Não sei. Vocês vão fazer. Não vou dar resposta. Entendi. Só vai analisar lá. No número 3, vocês vão fazer o MDC de 12 e 16. Eu não fiz. Então, eu vou fazer a fatoração do 12. E depois, eu vou fazer a fatoração de 16. Se tem em comum o 2 e o 3, eu vou multiplicar. 2 vezes 3. Tem dúvida? Tem um vídeo explicando sobre o máximo divisor comum. Tá bom. Tá bom? Depois, eu vou fazer a fatoração desses números todinhos aqui. 42 e 60. Depois, 36 e 60. Deus do céu. E eu vou achar o MDC. O máximo divisor comum. Certo? Aí, tem o livro de ciências, que é fácil. Sobre fenômenos do tempo. Deixa eu interromper o compartilhamento. E vamos fazer um combinado aqui. Bater um palco. Quarta-feira. Matheus. Oi. Matheus, levanta. Ok. Tá louca. Tá saindo. Não dá pra dormir, não. É porque eu já vi o recadinho. Você já viu? Então, Sofia já viu o recado. Quarta-feira. Essa aula Zoom. Todo mundo vai ter que vir a caráter. Você tem que acordar cedo, olha a caráter. Porque quarta-feira é o dia do drive-thru juninho. Vai vir... Nicole não tá sabendo, não, Nicole? Não. Ô, tia. Tá vendo? Estamos faltando a aula. Tá. Calma aí, tia. Calma aí. Então tá. Quarta-feira, das nove às dez, vai ter um drive-thru. Que juninho, Nino. Vocês vão de carro lá pra escola. Vai rever essa pessoa maravilhosa aqui. Oi. Você perdeu a tia fantasiada. Ah, é? Você não viu? Eu tava toda fantasiada. Você perdeu a tia fantasiada, Nicole. Tá vendo? Mas é isso. Calma aí. Então, vocês vão... Antes aqui, nós temos uma aula das oito às nove. Aula Zoom. Não pode perder a aula Zoom. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos tirados de roupa de casa. Calma aí, Nicole. O que é que foi? Nicole, fala mais perto aqui, ó, do microfone. Como é que você vai ver isso? Como é que você vai ver isso? Tá lá no WhatsApp da escola e no Instagram. Posso explicar o que é que vocês vão fazer na aula Zoom? A aula Zoom, de quarta-feira, começa oito horas. Tá. Certo? Então, vocês já vão fantasiados. Por quê? A hora que vocês forem no drive-thru, já tá todo mundo arrumado. Tia Renata, eu não tenho vestido. Pega uma camisa xadrez. Não tenho camisa xadrez. Pega uma camisa jeans. Não tenho camisa jeans. Fazem um... Bola uma coisa calma. Uma mistureba. É. Fala, Letícia. Vai todo mundo lá pra escola. Vai através do carro. Não vai ter aglomeração, não. Não é aglomeração. Vai vir um carro, vai ser atendido e esse carro vai embora. Vai vir outro carro, tira a foto ali de longe, vai embora. Tá bom? Vou querer tirar 500 fotos, sim. Entendi. Então, ótimo. Nessa aula Zoom, que é das 8 às 9, quem quiser quitar uma pipoquinha ou um pão de quente e colocar aqui, ó, do ladinho, assim... Ai, eu vou... Tia, mas aí eu vou ficar comendo durante a aula. Isso mesmo, mas esse é o intuito. O que que eu vou fazer? Eu vou estar toda me caracterizada. Quem quiser recortar umas banderolas com papel de jornal, pode colocar aqui atrás. Ai, eu sou super feliz. Porque a tia Renata vai fazer um vídeo. Um vídeo? Entendeu? Um vídeo. Então, aí você fala assim, mamãe, tira uma foto aqui. Aí você tira a foto lá de festa de nina com uma pipoquinha aqui ou um biscoitinho de queijo, que eu vi que a Letícia faz. E aí, vai lá e tira a foto aqui, ó. Aula festa de nina. Aí põe umas banderolas aqui, entendeu? Você vai ter pra fazer isso quarta-feira? Quarta-feira. Na aula Zoom. Na quarta-feira, eu vou ter que cuidar mais cedo a mim. Olha só, Sofia e Matheus. A Paula. Que linda. Marcos Paulo. Vai contar como participação. Tá bom? Oi. Oi, Marcos. Eu não vou porque meu pai trabalha. Tá bom, não tô tranquilo. Mas na aula Zoom você vai vindo, vai? Então, na aula Zoom você vem inspirado. Quem quiser fazer bigodinho, faz bigodinho. Quem quiser fazer aqueles... Aquelas caras assim, pode fazer. Vai contar como participação. Oi, tia. Depois da aula Zoom, peça pra mamãe. Ou durante a aula Zoom, mãe, tira uma foto aqui. A mãe vai tirar uma foto e manda no WhatsApp da escola. Por quê? Porque eu preciso montar um vídeo. Oi, tia. Oi, Marcos. Como é que vai tirar foto, tia? Calma aí. Fala, Marcos. Eu não vou estar com roupa de menina por causa que eu não... Eu sei, da questão da religião. Não, não é só por causa disso. Do quê, então? Tia, tia, tia. Oi. Eu não gosto muito de... Tudo bem. Então, você pode vir... Pode, pelo menos, fazer a pipoquinha? O pão de queijo? Não, então tá tranquilo. Pra mim, tá tranquilo. Mas aí, a mamãe tira uma foto. Não precisa estar de roupa de menina. Se você quiser, de blusa branca e tirar uma pontinha pra mim, já é o suficiente. Tá bom? Como que vai tirar foto? Como que vai tirar foto? Não, mas... A sua mãe... Ô, tia! Sua mãe fica ali, assim, ó. Ô, tia! O sorriso me mostra aqui na tela. Aí, tipo, vai mostrar aqui no celular. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tia... Eu mostro assim, eu lá, assim. Tia... Deixa eu ver. O que a gente tá fazendo? Olha aqui. Eu vou ver um grande barulho aqui pra fora. Quando eu vim... Olha aqui, o que é que tinha aqui? Niki. O que foi? O que? Olha só. Legal. Entendeu? Aí, a mãe tira, que vai ficar mais bonitinha. Aí, finge que esse estojo aqui é a minha pipoca. Fica. Entendeu? Entendi. Então, pronto. Aí, vai lá no WhatsApp da escola e manda no WhatsApp da escola. Compreendido. Eu fiz um desenho, olha. Deixa eu ver. Um desenho bem legal. É simples, mas é legal. Caiu, Maria. Tia. Oi. Agora vai ter aula, assim, todo dia? Sim. Semana nós vamos ter. Segunda, terça e quarta. Porque quinta é feriado, né? A tia podia ter aula todo dia. Sério? Quinta e sexta é feriado. E vai ter tarefa? O tia, e vai ter tarefa quinta e sexta? Deixa eu olhar aqui no seu filho da escola. Tia, mas quarta-feira vai ter aula normal. Que lindo, Marini. Sofia, espera um pouquinho. Deixa eu escutar a Nicole. Vai ter aula normal. Qual é a Letícia? É a Letícia. É a Letícia. É a Letícia. Não me enganou. A gente enganou a voz. É a Mel. Ai, que coisa boa. Ficou lindo. Não se esqueça da máscara. Essa varalda é uma vida. Não se esqueça. Máscara tem acento. E sairemos também. Mas ficou perfeito. Planeta Terra de máscara. Depois você manda esse desenho lá no WhatsApp pra mim, da escola? Pra eu postar? Então, combinado? Quarta-feira? Sim. Então tá. Não, não, não quero vídeo novo, Marini. Igual o Marcos falou. Tudo bem. Tia. Venha com a comida típica. Tia. Pode perguntar o meu negócio? Pode, seu dia. Quinta e sexta-feira. Vai ter tarefa ou não? Então, isso que eu tava vendo pra você. E tia? Vou olhar aqui. O aplicativo. Tá me escutando? Vocês tão me vendo também? Quê? Vocês conseguem me ver também? A gente consegue ver você, mas não compartilhamento. Então, pera. Eu vou compartilhar pra vocês verem. Vamos lá. Como é que é que é? Não é só eu que eu vou mandar. É a primeira vez. Não. Não tem. Nem quinta e nem sexta. Só na sexta-feira. Entendi. Tá bom? Mas não tem aula Zoom na sexta-feira. Certo? Certo. Então, é isso. Vamos dar tchau? Tchau. Até amanhã. Amanhã no mesmo horário. Nicole e Letícia, acorda um pouquinho mais cedo. Tá chegando atrasada. Tá bom. Acorda sete e cinquenta. Não, sete e cinquenta não. Tem que escovar os dentes, arrumar o cabelo. Enfim, se for, não vai demorar. Letícia, agora eu acorde sete horas. Pra mim, dá tempo, tia. Ah, então tá. Você tá tranquilo. Certo? Agora eu vou arrumar aqui. E pra ir lá na escola, já deixar o livro de vocês. Tá bom? Tá. Tá bom. Já deixa o livro de português, matemática e gramática. Quem não deixou ainda, tá? Até amanhã. Marinha, me joga agora. Vai lá no bloco. Tchau, tchau. 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 Obrigado.